Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E acabaram de mandar um link pra que eu pudesse reagir, tá vendo aqui junto de vocês, de um jogo, né, da Marvel. Do nada... Mano, hoje o dia tá quente. Do nada foi revelado hoje aí um game novo da Marvel por nome. Olha lá em cima. Marvel 1943, a ascensão da Hydra. E esse é o trailer de história, né. Pelo que eu tô dando uma olhada, é um jogo feito na Unreal 5.4 e esse evento, né, da Unreal, tá rolando agora ou rolou agora de pouco, não sei, né. Eu acabei de receber o link e comecei a ver, eu falei, para, vamos voltar, vamos ver gravando, vamos ver junto porque parece que tá muito bonito. Não sei se tem gameplay, se é só trailer de história, né, como tá dizendo aqui, mas vamos ver isso aqui, mano. Já carregou aqui metade. Vamos, vamos colocar aqui, peraí. Ó, essa cena aí que eu tinha visto. E aí eu não sabia se era game ou se era filme, tá ligado? Nossa, véi. Eu vou estar lá antes do céu, antes do céu. Antes do Alemãs, antes do Alemãs, antes do Alemãs. O Eye da Força foi encontrado. Por favor, só se acreditam nas rufturas. Caraca, mano. A CG é bonita, né? Caramba, mano. Caraca, irmão. Velho! Ano que vem. Caramba, mano. Peraí, peraí. Deixa eu pegar uma versão... Deixa eu baixar esse vídeo aqui rapidinho, que daí fica mais fácil da gente ver. Peraí. Tá. Cara, ele vai se passar nesse ano aí, né, de 43. Eu acho que é guerra, né? Segunda guerra, deve ser. E mostra o que deve ser um Pantera Negra antigo, né? Ó, tem uns bagulho nazista aqui, ó. Não deve ser nazista, né? Deve ser o bagulho da Hydra, alguma coisa assim, sei lá, enfim. Eu sei que a primeira coisa que vem na cabeça, eu não sei de vocês, mas da minha pelo menos, né? É o lance de Marvel's Avengers, né? Eu acho que depois do que aconteceu, a última vez que nós vimos Pantera Negra, a última vez que nós vimos o próprio Capitão, né? Em um jogo da Marvel, não foi legal e tal, mas por outro lado, nós temos jogos da Marvel incríveis, né? Que, no caso, é o Spider-Man, o Miles Morales, agora o Wolverine, né? Chegando por empresas que fazem... que fizeram, né? E fazem muito bem. E aqui, pelo que eu tô vendo, isso aqui não é um trailer preparado... Ou melhor, essas gravações, essas capturas, elas não são preparadas pro trailer, né? É algo que tá no game. São trechos de CG dentro do game que estão sendo mostradas aqui. E, caramba, mano, tá muito... Claro, a gente não sabe como é que vai estar o game, né, pessoal? Mas a CG em game tá incrível! Essas expressões faciais... E um detalhe, se eu estiver louco, vocês comentem aí se eu estiver falando besteira. Esse aqui não é o ator lá que faz o Death Stranding? Eu esqueci o nome dele, mano. Esqueci o nome do ator e esqueci o nome do papel que ele faz lá no Death Stranding também. Mas não é ele, o cara da máscara? Se não for, tá muito parecido, cara. Mas tá incrível! Aparentemente é uma história... Olha que louco, mano. É uma história que vai envolver os dois personagens, né? Eles vão acabar colidindo, como a gente já viu ali, tipo numa... Num Civil War, né? E aí, obviamente, depois eles vão ficar... Isso aí tá claro pra mim que depois eles vão se unir e tal. Mas pela conversa aqui, né? Inclusive, o que tá rolando agora aqui, né? Ambos as pessoas que estão por trás dos heróis falando pra eles. Ó, fulano tá aí. Ó, ciclano também tá aí e tal. E depois, nessa conclusão... Mano, olha essa imagem, velho. Ó, na moral. Existem muitos motores gráficos hoje em dia. Vários lindos de morrer. Mas... A Unreal é Unreal, né, cara? Que absurdo, velho. Bom, espero que o game represente muito do que a gente tá vendo aqui, né? Deve ser um game de ação e aventura, obviamente. Onde nós vamos jogar com um e com o outro. Eu tô... tô... Tô balançado aqui, meu. Eu sei que dá medo. Jogo de herói dá medo. Geralmente, quando a gente fala, né? Ou vê de... Falar de jogo de herói. A gente fica sempre naquela... Puta, mano. Ou vai dar muito certo. Ou vai dar muito errado. Pelos exemplos que a gente já tem. Mas... Talvez... Possa ser uma proposta legal. Mais uma novidade no dia de hoje. E aí? Que que você me fala? Curtiu o trailer? Não curtiu? A proposta parece interessante? Não. Provavelmente hoje, né? Conforme os dias forem passando... Nossa, olha esse trailer. Esse... É. Volta. A gente tem Wakanda de um lado. Né? Vocês não tão vendo aí por causa da... Da minha... Da minha câmera. Pera aí. Aí. Wakanda de um lado aqui. E do outro lado... Paris. Né? Bom. Bacana. Vamos ficar de olho. willkommen... Vamos ficar de olho da... E aí? ... Obrigado.